E fim de ano é época de muitas contas, mas também de aproveitar o corre-corre dos presentes para ganhar um dinheirinho extra. E quem vai se aventurar pela primeira vez precisa ficar atento na hora de calcular os lucros. Neste ateliê, agulhas, linhas, alfinetes e muita criatividade. Adriana é artesã há 25 anos e afirma que nesta época as encomendas praticamente triplicam. E pelo volume de pedidos, este ano promete ser melhor do que os anos anteriores. As pessoas procurando peças prontas, procurando para fazer os cursos. Então, essa época do ano é uma época muito boa para mim. Realmente temos muitas procuras. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, de cada 10 brasileiros, 4 aproveitam esta época do ano para aumentar a renda. Mas atenção, é preciso planejamento para ter um bom lucro. Planejamento que, segundo este economista, começa antes mesmo de iniciar a produção. Faz uma lista dos contatos que ela tem, põe nome, telefone, começa a fazer contato, liga para essas pessoas, ofertando para sentir, inclusive, o quanto que esse produto tem aderência, se realmente ela vai conseguir vender. Outra dica é a forma de calcular o lucro. Eu pego o custo total que eu tenho dos produtos, tudo que eu vou fazer, tudo que vai levar em consideração para fazer o produto, e divido por 100% menos a margem de lucro. E com isso eu consigo ter o preço exato daquele produto que eu estou estimando. Conselhos que a Silvia está seguindo a risca. Desempregada há quatro meses, começou a fazer panetones e chocotones. Ela faz questão de anotar tudo para começar o ano já com dinheiro no bolso. Já começar com janeiro garantido as despesas e tudo mais. Desempregada há quatro meses.